Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra diretamente do Diversão Offline, no stand da Potato Cat. E eu estou aqui no evento apresentando o Cyber Squad, que é um jogo meu, com o Leonardo Costa, que vai sair aí pela Potato Cat, já foi anunciado, deve estar entrando em financiamento no ano que vem. E vou aproveitar que eu estou aqui apresentando o jogo para todo mundo para falar um pouquinho para vocês sobre ele. O Cyber Squad é um jogo cooperativo, ele tem uma temática, ele pode ser para 1 a 5 jogadores, ele tem uma temática de hacker, onde os jogadores são hackers e tem que fazer uma invasão. Então se você olhar aqui no tabuleiro, você vai ver que tem uma região de rede. Então, por exemplo, ele tem o caminho 6, que passa pela carta 6 e 3, o 5, que passa pela carta 6 e 2, e assim você vai tendo vários caminhos. Na vez do jogador, ele vai rolar o dado, e é isso que vai indicar quais são as rotas da rede que estão disponíveis para ele. Se essa rota tiver carta, são os servidores, no caso aqui, são os adversários que estão no caminho para ele conseguir pegar aqui o alvo dele, que fica aqui nessa parte. Toda partida tem um alvo e tem um cenário, onde cada alvo tem uma característica, cada cenário também tem uma característica diferente, que vai influenciar o andamento da partida. Então você trocando, combinando aqui diferentes alvos e diferentes cenários, você vai ter partidas diferentes. Aqui nessa região do tabuleiro, você já tem a parte de recursos. Então ele é um jogo de deck building, cada jogador é um hacker, então eu vou mostrar aqui, por exemplo, a carta de um dos hackers, lembrando que ainda é um protótipo, então não está com a arte nem o design gráfico definitivo ainda. Então você é um hacker, e aí você começa com um deck básico, que tem as cartas específicas ali do seu hacker, e aí você pode também comprar novas cartas. Então a questão é o seguinte, por exemplo, no modo desoperante de um hacker, ele, por exemplo, quando ele vai fazer uma invasão, ele tem que obter informações, conseguir softwares, configurações, dominar servidores, conseguir influência em pessoas, e aí isso significa que essas cartas que você vai adquirindo aí ao longo da partida para você conseguir realmente conseguir fazer um ataque no alvo que vai ser efetivo. Então no começo da partida, com as suas cartas iniciais, dificilmente você vai conseguir fazer um ataque direto no alvo. E aí na hora que você começa a adquirir cartas, a rede começa a encher de coisa. Então você tem que ao mesmo tempo ir tentando eliminar essas ameaças da rede para conseguir abrir alguns caminhos, para conseguir chegar ali naquele alvo onde está ali a sua maior ameaça. Uma coisa bem bacana aqui do Cyber Squad é que ele tem uma temática hacker bem presente. Então você tem decks aqui de engenharia social, de ataque distribuído, você tem aqui, deixa eu pegar aqui, roteamento. E aí assim, os efeitos das cartas do jogo são bem baseados em efeitos que esses ataques realmente têm no mundo real. Além disso, por exemplo, você tem cartas de vírus que podem ir para a mão do jogador, elas podem infectar aqui os recursos, elas podem entrar nas cartas ali que tem na rede para atrapalhar. O vírus é aquela famosa carta no deck building que entra às vezes para atrapalhar um pouco em meio à sua mão e aí você tem como se defender do vírus ou destruir o vírus. A ideia é que o Cyber Squad vai ser disponibilizado como um jogo de modo campanha, onde à medida que você for jogando diferentes cenários ao longo de uma história, você vai desbloqueando novos decks de habilidade, novos decks de adversário, que a gente tem aqui os cyberterroristas, os piratas, script kids, defesas corporativas. Então é um jogo com uma rejogabilidade bem grande, você variando o alvo, o seu hacker, as suas habilidades, né? Cada partida aí vai ser uma partida diferente. É um jogo que tem bastante detalhezinho nas regras, o pessoal que está jogando está gostando bastante, é um jogo que está sendo testado há bastante tempo e eu fico muito feliz dele chegar para vocês aí pela Porta e Porta e Porta. Certo? Então um abração, deixa aí nos comentários o que você gosta, se você gostou do jogo e até o próximo vídeo. Tchau!